Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, bom dia, bom dia Mais um técnico do nosso dia aí, mais um videozinho Do Clebinho da Bakingers Tá isso aí, bom dia, bom dia, um prazer estar aqui na companhia de vocês A gente saindo, a gente grava o videozinho Estamos indo aqui, próxima loja Vamos aqui perto do Pão Neste de Itália Agradecer toda essa molecada que comparece na loja, aí obrigado, obrigado É uma satisfação, é um prazer recebê-los Às vezes a gente tá meio apressado Mas eu acho que todo mundo compreende isso também Ninguém fica sem atenção sem uma fotinha, pode ter certeza A minha aqui é Maria, já conhece? Obrigado a todos vocês aí pela companhia molecada, aí começou a aula Vamos aí, vamos nessa, vamos pra cima Esse ano não vai ter pra ninguém, vamos quebrar tudo Ninguém vai ficar de recuperação, ninguém vai repetir de ano Certo? Que essa é a nossa meta Essa é É o nosso ideal Pra esse ano, certo? Vamos batalhar atrás de só e todo mundo vai ser recompensado Pode ter certeza, meu brother Vem comigo, acredita nas minhas palavras Que vai dar tudo certo, meu Você entendeu? Já passei por isso, sei como é que é Então, se eu tivesse feito tudo que eu falo hoje Minha vida teria sido bem mais fácil Infelizmente eu não tinha ninguém aqui Ai, cacete Passei, Daniel, o que é que é aqui? Pensei que lá dava, mas lá não vai dar, não vai dar, não vai dar Vamos aqui por esse caminho, alternativas Pensei que lá dava, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar Nós vamos aqui comprar alguns Materiais de escritórios Puxa Pelo que o Monturua me falou É por aqui Fala o que é aqui, passou, vindo a Pompeia Uai, 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 uai Não é por aqui, não é por aqui Salve meu brother Sabe onde é a Calunga, por aqui? É, onde que é Entendi, tem que vir por lá então Vou dar uma olhadinha lá Obrigado, bom dia Então é isso aí Obrigado, obrigado Até o próximo vídeo